Oi pessoal, a paz de Deus aí a todos. Na aula de hoje, gente, vamos pintar essa belezura aqui, tá? Sou o professor Jairo, do canal Pintando com Alegria. Também me segue lá no Instagram, gente. É Pintando com Alegria. É, gente, eu fiz aqui, ó, só um tipo assim, oval, né? Esse estilo aqui, ó. Tá vendo? E aí vai sair uma belezura só disso aí, tá? Não precisa nem risco. Fiz aqui também só umas folhinhas simples. Já vou pegar aqui, ó, uma pintura rápida, sem enrolação. Já peço que você curte, comente, compartilha. Ó, eu vou pegar aqui esse pincel, número 12, tá? E vamos lá. Deixa eu pegar aqui o verde oliva, verde oliva, ó. Ó, eu venho pegar logo de cima, para baixo, tá? Ó, e venho aqui, ó. Só vou encher essa folha. Ó, preenche. Tá, coisa rápida. Olha aí. Pinturinha bem simples, bem fácil. Pronto, essa aí já foi. Já vou aqui para outra, ó. Posso pegar de baixo para cima, de cima para baixo. A minha tinta tá um pouquinho bolorada, gente. Por isso que eu tô... Ó, pontinha dela ali. E aí eu venho, ó. Um riscozinho que surgiu agora, na minha cabeça, essa ideia. Eu vou levar pro pessoal. Tudo que surge assim na minha cabeça, eu coloco no tecido ou no papel, tá? Essas ideias. E eu já trago aqui, em primeira mão, para vocês. Ó, duas folhinhas. Ah, vou aqui fazer todas elas logo, ó. Essa aqui é outra folhinha que atravessa uma a outra, tá vendo, ó. Limpo bem. Coisa simples, tá, gente? Pinturinha que qualquer pessoa... Eu gosto muito de trazer, assim, esses trabalhos fáceis, pinturas que todo mundo consegue executar, né? Porque o meu público, a maioria, são quem tá iniciando na pintura. E eu sempre procuro incentivar, gente. A pintura é uma grande terapia. Se você tem esse desejo de pintar, então dá o primeiro passo, tá? Você vai conseguir, em nome de Jesus. Ó. Ó. Olha aí. Tá vendo, gente? Como elas ficam entrançadas uma na outra. Faço logo todas elas. Esse tecido que eu tô pintando, gente, é o percal, tá bom? Ele tá grudado aí na minha tábua, né? A gente passa cola permanente, que é própria pra pintura. Olha aí. Pronto. Agora vamos puxar já os arabescos, gente. Eu já vou aqui, ó. Pezinho dela. Dessas flores. Vocês vão ver como elas vão ficar bonitas, né? No início a gente vê assim, diz, meu Deus, o que é isso? Calma. Ó. Pezinho aqui. Puxei. Vamos puxar mais alguns arabescos, gente, tá? Ó. Pego aqui, tinta na ponta. Do meu pincel. Venho aqui, ó. Um pouquinho de tinta. Eu quero que ele não fique tão forte mesmo. Quero que ele fique assim, mais calmo. Ó. Jogo alguns aqui. Alguns arabescos assim. É isso aí que eu quero, tá bom? Pronto. Agora vamos começar. Aí vocês... Meu Deus. O que é isso que o professor tá fazendo? Pegar um pouquinho do amarelo canário. Amarelo canário. Vamos imprimir primeiro na folhinha de baixo, ó. Aí venho aqui, ó. De um lado. Só de um lado, ó. E aí a gente já dá esse toque. Venho aqui, ó. Amarelo canário. E aí a gente já dá esse toque. Venho agora, vamos nessa. Ó. Amarelo canário. E vai dando essa luz com ele, tá? Você percebe que ela já vai ganhando vida. E agora, gente, vamos ir na outra, né? Por cima. E vai dando essa vida. Dando essa mesclagem. Ó. Uma fica por baixo. A outra passa por cima. Ó. Toquei. Toquei. Só dando um ponto de luz. Ó. Ponto de luz. Olha aí. Já tá dando outra cara, né, gente? Já tá dando outra vida, ó. Que você dá mais uma organizada, tá? Com calma aqui. Porque é só gravação. E aí eu já vou preencher. Vou pegar um rosa. Rosa chá. Ou flamingo. Tá? Rosa chá. Ou flamingo. Eu vou com rosa chá. E preenche. Ó. Preenche elas. Vou preencher. Vou preencher aqui. Eu estou usando rosa chá. Você pode ir, como eu disse, com o Flaminho. Ó, gente. Feito isso, você vai pegar agora um pincel menor. Número 12, pincel normal. E vai pegar o púrpura, tá bom? Vai pegar aí o púrpura. E vai vir, ó. Contorna e varre para dentro. Ó, contorna e varre para dentro. Chega aqui na boca, ó. Dá um toque. Dá aqui um toque, ó. Na boca delas todas, tá? E olha que lindo, gente. Que belezura elas vão ficando, né? Gente, comenta aí o que vocês estão achando. Tá, o que acharam. Compartilha nos grupos de pintura, gente, por favor. Tá bom? Se vocês puderem partilhar nos grupos de pintura, tá? Curtir também. Olha aí, gente. E agora você vai pegar um pincel fininho, pincel nascino. Eu gosto desse aqui porque a seda deles, ó. Tá vendo como ele é bem fininho? Ele é da Condor, tá? Um número 12. Só que ele tá bem lixadinho. E aí eu vou pegar uma esquinha do branco. Vou vir aqui, ó. Parte de trás. Esquinha porque é pouquinho, gente. Parte de trás. Você vem aqui, ó. Na parte de trás. Dá aquela mesclada. E vem aqui, ó. Boca. E desce. Você vai fazer só isso. Ó. Venho aqui. Boca. E desce. E puxa aqui um pouco desse excesso. Venho aqui. Boca. E vou envergar. Abrir aqui a boca. Ficam umas tulipas. Ó. Olha que simples, gente. Um pouquinho de tinta. Branco. Você vem aqui, ó. Lateral do pincel. Pode botar florzinhas também, tá bom? Se não quiser botar só essas batidinhas. Você vai, capricha e coloca florzinhas. Tô colocando aqui só pra mostrar, né? Como é fácil criar uma pintura. Tá aí, gente. A nossa aulinha de hoje. Uma aulinha bem rápida. A prática pra você que tá iniciando. Gostaram? Então deixa seu comentário, seu curtir, tá bom? Deus abençoe.